Pop TV, o Popular na Web. Olá pessoal, quem acompanha o Jornal Popular deve se lembrar que no início do ano a gente fez uma matéria com relação a uma recomendação que o Ministério Público fez para a Prefeitura com relação aos cargos em comissão do município. Como se sabe, cargos em comissão nessa cidade é sempre uma novela e por conta disso o Ministério Público fez essa orientação com a Prefeitura solicitando que fossem estipulados alguns pré-requisitos para a contratação de cargos em comissão. Naquela oportunidade o Ministério Público havia dado 45 dias para a Prefeitura para que se manifestasse com relação ao atendimento ou não da recomendação. Já se passou aí uns 3, 4 meses desde então e não se efetivou aquelas proposituras que o Ministério Público fez. Conforme a gente apurou, no entanto, nas próximas semanas a gente deve haver aí uma novidade com relação a isso. Segundo o que a gente conseguiu apurar com o Ministério Público e também com a Prefeitura, deve ser limitado o número de contratação de cargos em comissão, deve ser diminuído o índice atual que é de 7% do número de cargos efetivos e também deve integrar essa nova lei a exigência que todo cargo em comissão do município tenha no mínimo o ensino superior, a graduação, o terceiro grau. Outra novidade que deve integrar também essa recomendação que o Ministério Público fez, essa discussão, é a exigência que para a contratação de estagiários seja feito um teste seletivo no município. Essa questão do estagiário também é uma grande polêmica aqui no município, tanto é que acostumou-se a chamar o estagiário de mini-CC, né? Porque normalmente eles são sempre indicação ou indicação de vereador, indicação de secretário, não se tem nada em termos de meritocracia para contratar aí os estudantes para fazer estágio. Então, pessoal, o que tem de novidade essa semana aí, novidade boa, né? Porque toda orientação, toda recomendação, todo aprimoramento que possa existir na legislação municipal para a contratação de cargo em comissão e até aí para a contratação de estagiário é bem-vinda. Então, pessoal, próximas semanas aí a gente deve ver a Prefeitura encaminhando esse projeto de lei para a Câmara aí, regulamentando a exigência de, no mínimo, ensino superior aí para os cargos em comissão e também a criação de teste seletivo para a contratação de estagiários. A gente segue acompanhando o que acontece na cidade. Não deixe de acompanhar nossos vídeos, o popular especialista em araucária. Não deixe de acompanhar nossos vídeos, não deixe de acompanhar nossos vídeos,